Galera, professor Rodrigo Nara, é isso aí, esse é o Resolvendo a Química, aquele canal onde você aprende química de verdade. Falando nisso, essa semana eu preparei para vocês cinco aulas de conceitos básicos. Por quê, Rodrigo? Porque a gente sabe, galera, que a base é para onde a gente vai correr no momento de dificuldade. Quando a base é sólida, a gente pisa com mais certeza, com mais tranquilidade, certo? Então, se a gente dominar muito bem aqueles conceitos básicos, quando a gente for para um conceito mais aprofundado, fica muito mais fácil da gente entender esse conceito aprofundado, certo? E isso é um ponto que eu vejo que muitos alunos ainda dão uma, como eu posso dizer, uma subjugada nos conceitos básicos. Fala, isso é muito básico, eu já sei, eu quero aprender algo muito mais aprofundado. Calma, você só vai conseguir aprender algo muito mais aprofundado se você tiver a base muito sólida, beleza? Então, nessas cinco aulas eu não vou me aprofundar, eu não vou falar de conceitos muito complexos. A gente vai falar de conceitos básicos que são importantes em todas as áreas da Química, tá? Então, são conceitos que você vai usar na Fisico-Química, na Química Analítica, que você vai usar na Orgânica. São conceitos que vão aparecer muito para você e que se você dominar isso aqui antes de começar um cursinho ou o nosso curso online aqui do Resolvendo a Química, antes de você começar qualquer curso, se você dominar essas aulas que eu vou passar para você de básica, cara, é sucesso, beleza? Então, vamos lá? Primeiro conceito? Boa! Vamos comigo! Então, bora lá! Seguinte, galera, quando a gente for falar de atomística, o que a gente tem que ter em mente primeiro? Os modelos atômicos. Então, como combinei com vocês, aqui são conceitos básicos que você tem que ter de certeza, certo? Depois a gente se aprofunda mais no curso ou aí no cursinho que você for fazer, onde você for encontrar, beleza? Então, olha só. Quando a gente falar de modelos atômicos, os que eu vou apresentar para vocês são os modelos atômicos que são baseados em experimentos, tá? São os mais da era moderna. Não vou falar lá do Demócrito e do Leucipo lá, que isso aí quase não aparece em prova. O que vai aparecer em prova são aqueles baseados em experimentação, beleza? E o primeiro e o mais simples de todos é o modelo de Dalton, que você está vendo aí, ó. Para o Dalton, o átomo é uma esfera maciça e rígida, indivisível e indestrutível. Algumas provas vão comparar o modelo de Dalton com uma bola de sinuca, uma bola de bilhar. Eu não recomendo muito você ficar guardando esse tipo de comparação, de analogia, porque algumas provas usam isso contra você, que não é legal, beleza? Tá. Então, uma esfera maciça e rígida, indivisível e indestrutível. Os átomos, nesse caso, cuidado com o que o Dalton falou, que átomos de um mesmo elemento são iguais e átomos de elementos diferentes são diferentes. Você fala, ô Rodrigo, não é óbvio? Eu vou te mostrar daqui a pouco que pode acontecer de eu ter o mesmo elemento químico com átomos diferentes, tá? Então, toma cuidado, por favor. Beleza. E, mais importante, vou até pedir um favor pra você aí, você que tá acompanhando aí. Faz um coração nesse último cara aqui, ó. Em uma reação, átomos sofrem rearranjo. O que significa isso? É daí que vem a ideia do Dalton, tentar explicar a lei de Lavoisier. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Por isso que o átomo é indestrutível, ele se transforma, a reação, o reagente se transforma em produto. Não é o átomo que se transforma. E essa é a ideia do rearranjo. Então, por exemplo, aqui, ó. Se eu tiver numa reação a substância formada pelo átomo vermelho azul, então, a combinação desses dois vai reagir com a substância verde amarela. Amarela, certo? Na reação, o que vai acontecer? Eu vou ter uma troca, um rearranjo. Então, o meu átomo verde vai ficar agora com o átomo azul, formando uma nova substância. Então, sofreu um rearranjo, certo? E o átomo vermelho vai ficar ali com o amarelo. Mais ou menos assim que acontece. Eu tenho um rearranjo acontecendo. Tranquilo, galera? Átomos de elementos diferentes são diferentes para o Dalton em tamanho e massa. Show? Ótimo. Só que aconteceu um problema. A ideia do Dalton não explicava a condução da eletricidade a partir dos materiais. Então, eu vou precisar de um novo modelo. Esse novo modelo é o modelo de Thomson, que vai aparecer para vocês aí em provas com Thomson também, botando um P, tá? Mas não se preocupe quanto a isso. Você vai tirar de letra. Legal. Esse modelo está baseado no experimento com raios catódicos. Então, esses raios catódicos, o Thomson usou ampolas de Crookes para fazer esses experimentos. E ele chegou a uma conclusão, que o átomo podia ser dividido em duas partes, em carga positiva e carga negativa. E aí, o átomo, segundo o Thomson, na visão dele, seria uma esfera de pasta positiva com elétrons encrustados. Que nem você está vendo aqui. Essa pasta seria toda azul aqui, uma carga positiva. E os elétrons teriam carga negativa. Seriam as cargas negativas. Beleza? Então, não esqueça. Os elétrons aqui, carga negativa. Beleza? Boa. Agora, o que você tem que destacar? Guarda no seu coração. O átomo passa a ser o quê? Divisível. Legal. E o último ponto. O átomo aqui, as cargas positivas e negativas se anulam. O átomo é eletricamente neutro. Show? Essa é a ideia de Thomson. E aí, com a ideia de Thomson para explicar, bombou a galera. Queria saber como é que funcionava o átomo e começou a fazer um monte de experimentos. E aí vem o nosso terceiro modelo. O terceiro modelo que eu quero te apresentar nessa aula. Que é o modelo de Rutherford, aluno de Thomson. Fez experimentos com partículas alfa, que veremos numa aula de radioatividade lá no futuro. Que tem carga positiva, tá? E uma folha de ouro, uma folha muito fina. Então ele vai colocar lá uma flamínua, uma camada delgada de ouro ou de um metal. E depois desse experimento, ele dividiu o átomo em duas possíveis regiões. O núcleo e a eletrosfera. O núcleo, galera, muito pitiquinho, com a carga positiva e toda a massa do átomo. Algumas provas, vamos falar que é toda a massa. Eu vou falar pra você, praticamente toda a massa. Mas a massa da eletrosfera é quase zero. É desprezível. Então a gente pode dizer que toda a massa do átomo vai estar aí no núcleo. Legal. E essa eletrosfera é grande, tem carga negativa e contém os elétrons. Toma cuidado, por favor, galerinha. Cuidado com o seguinte. Gente, no Rutherford, não é o Rutherford que vai falar de prótons e nêutrons. É depois, um pouquinho depois. Mas, só pra você ter ideia aí, que a gente vai discutir daqui a pouco. Não é o Rutherford que vai falar, por isso que eu coloquei cuidado. A gente vai falar de prótons e nêutrons no núcleo. Prótons e nêutrons no núcleo. E prótons são aqueles caras com carga positiva. E os nêutrons têm carga neutra. Beleza? Estão lá no núcleo. E o elétron na eletrosfera. Sabendo isso, sucesso. Legal. Aí, o que que acontece? A eletrosfera, segundo o Rutherford, essa região aqui mais distante do núcleo, vai conter os elétrons circulando ao redor desse núcleo. Mas ele não falou só isso. Vai estar circulando ao redor do núcleo aí. E entre o núcleo e a eletrosfera, tem espaços vazios. Beleza? Legal. Olha só. Pensando nisso, elétron tem carga negativa. O núcleo tem carga positiva. Não é pra atrair? Ah, galera, espera um momento. Vai haver a colisão, certo? Aí, o Bohr fez o próximo modelo. Vai fazer cálculos em função dessa ideia da energia que o elétron tem que ter pra circular ao redor do núcleo e não colidir com ele. Mais ou menos essa ideia. E aí, ficou conhecido como modelo de Bohr ou Rutherford Bohr. Por quê? Porque o núcleo que o Bohr pega é o mesmo núcleo do Rutherford. Por isso que tem o nome Rutherford Bohr. O Bohr só deu uma adaptada aí nessa ideia. Entendeu? Foi trabalhar só com a eletrosfera. E aí, pro Bohr, os elétrons estão em órbitas, também chamadas de camadas ou níveis circulares de energia definida. Interessante você destacar aí, galera, essa parte de energia definida. Energia definida. Destaca aí. Cada camada tem a sua própria energia. Show? Então, cuida aí. E aí, um elétron só pode passar pra uma outra camada se ganhar ou perder energia. Por isso que em algumas provas vão falar que os elétrons estão em órbitas estacionárias. Eles não vão mudar de camada a não ser que eles ganhem ou percam energia. Beleza? Então, toma cuidado. E quanto mais externo for o nível, maior a energia desse cara. Então, ele dividiu aí em sete camadas, em sete órbitas. K, L, M, N, O, P e Q. Cada camada dessa vai ter uma quantidade de elétrons e ter uma quantidade de energia. Quanto mais externo for, maior a energia. Daí, segundo o nosso querido Bohr, nos cálculos dele, opa, eu teria aqui dois elétrons na primeira, oito elétrons na segunda, dezoito elétrons na terceira, trinta e dois, trinta e dois, dezoito e dois elétrons. Segundo os cálculos do Bohr. Depois, a gente observa que não tem só dois na última, tá? Vou te mostrar já já. E quanto mais externa, maior a energia. Tranquilo, galera? Guarda essa ideia. Boa! O que é interessante aqui, no Bohr, você guardar no coração? Guarde no seu coração o que a gente chama de salto quântico. O que é o salto quântico, galera? O salto quântico vai ser essa mudança do elétron de uma camada para outra. Então, vamos supor aqui que eu tenho um elétron em uma camada qualquer. Está aqui ele, desenhadinho. Beleza? Aqui, ó. Legal. Esse elétron vai ficar aí. Agora, se eu der para ele uma energia, pode ser essa energia na forma de calor, tá? Se eu der uma energia para ele, esse elétron vai saltar para uma camada mais externa. Essa camada mais externa, para o elétron se manter aí, ele tem que ter essa energia. Se eu cessar essa energia, ele tende a voltar para a sua posição inicial. E quando ele volta para a sua posição inicial, ele libera uma parte dessa energia na forma de luz. E é assim que funciona, por exemplo, os fogos de artifício. Cada elemento químico tem uma quantidade de elétrons. Eu dou energia, um desses elétrons salta para uma camada mais externa. Quando eu cesso essa energia, o elétron volta e emite luz. E, dependendo da frequência, tem uma cor. Por isso que tem fogos de artifício amarelo, branco, roxo, vermelho, certo? Essa é a ideia, por exemplo, de quando respingar água com sal da panela e cai na boca do fogão, a chama que era azul fica amarela, por causa do sódio que ali tem. E aí você dá energia para os elétrons do sódio. Quando essa energia não é suficiente para o elétron saltar, ele volta. E aí emite essa coloração amarela. É assim que funciona. As lâmpadas de sódio, essa é a ideia que vai aparecer nas provas para vocês. Mas domine essa ideia do salto quântico. Vai fazer diferença já, já. Beleza? Show! Último ponto é o seguinte. Eu teria um quinto modelo que eu não vou comentar aqui agora, que ele é o mais profundo. E muita gente acha que Bohr é o modelo mais atual. Errado! O modelo mais atual é o modelo quântico. Seria um quinto modelo. Que é o modelo onde os elétrons são tratados ora como onda, ora como partícula. E aí o elétron vai ter uma energia determinada. Cada elétron vai ter uma energia própria. E isso vai ser importante para a gente ir lá na distribuição eletrônica. Mas deixa para falar de um modelo quântico mais para frente. Lembra que essa semana a aula é de básicas. Show? Legal! Aí você fala, Rodrigo, tem pelo menos cinco modelos para falar do átomo. Como é que eu vou representar um átomo? É uma bolinha? É uma bolinha com carga? É um tiro ao alvo? É o quê? Toma cuidado. A gente não vai representar conforme esses caras viram os seus átomos. A gente vai representar da seguinte forma. A representação de um átomo, lembra comigo que o átomo é carga, é neutro. É neutro. Então cuidado, por favor. O número de prótons, que é a carga positiva, é igual ao número de elétrons, que é a carga negativa. Beleza? E um átomo vai ser representado assim. Letrona maiúscula pode seguir ou não uma letra minúscula. Eu não vou colocar aqui. E dois números. O número de baixo é o número Z, que a gente chama de número atômico. E o número atômico é o número de prótons. É o número de prótons. Que eu tenho no núcleo. E eu vou ter também esse número aqui em cima A, que é o número de massa. Olha só como é importante a gente dominar a base. O número de massa, pensa lá do Rutherford, aonde está praticamente toda a massa do átomo. No núcleo. O que eu tenho no núcleo? Prótons e nêutrons. Então o que é o número de massa? É o número de prótons mais nêutrons. Aí vem uma prova e fala assim para você. O número de massa é o número de partículas nucleares. Oh meu Deus, e agora? Olha, o que é partícula nuclear? Próton e nêutron. E o que dá a massa do átomo? O número de massa? Prótons mais nêutrons. Então o número de massa é o número de partículas nucleares. Prótons mais nêutrons. Fechado? Boa. Agora, quando um elemento químico no seu átomo ganha ou perde elétron, ele pode ter uma carga sobrando. Uma carga positiva ou uma carga negativa. E aí ele não é mais um átomo, ele se transforma em um íon. Então íon é uma carga. E esse íon pode ser cátion ou ânion. O cátion é quem tem carga positiva. Olha o T aqui, se não faz um sinal de mais. Guarda, cátion positivo. E aí, o que significa ele ter ficado positivo? Quer dizer que ele perdeu elétrons. Ah, Rodrigo, não entendi. Então vamos pensar assim, ó. Eu tenho um átomo que tem cinco prótons e cinco elétrons. Certo? Cinco prótons e cinco elétrons. Esse cara tá neutro, é um átomo. Agora, se ele perde um elétron, você concorda comigo que tá sobrando uma carga positiva aqui? Então ele vai ficar com a carga o quê? Positiva quando ele perde elétron. O que eu falo pra galera? Pensa na letra P. Positivo, perde. P, P. Positivo, perde. Boa. E a carga negativa é o ânion. O ânion é quando ele ganha elétron. Certo? O meu átomo, ele não vai nem ganhar, nem perder próton. O meu átomo vai ganhar ou perder elétrons. Fechado? Legal, galera. E aí, ele se transforma num ânion. Vamos fazer um exemplo aqui no cantinho? Jogo rápido. Olha só, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Eu vou pegar um elemento que tem carbono, seis, quatorze. Está da datação. Eu quero saber o número de prótons. O número de prótons é o número de baixo. É o número atômico. Seis. Eu quero saber o número de nêutrons. O número de nêutrons está junto com o número de prótons na massa. Então eu vou fazer o quê? O número de massa menos o número atômico. Para saber o número de nêutrons, é o número de massa menos o número atômico. O maior menos o menor. Isso vai dar aqui para a gente oito. E o número de elétrons que ele tem? Perceba que é um átomo. Se é um átomo, não tem carga, o número de elétrons é igual ao de prótons. Está aqui, ó. Guarde bem no seu coraçãozinho, certo? Então eu vou ter também seis elétrons. Tranquilo? Show! Agora, vamos pegar um exemplo usando carga, usando um íon. Exemplo de íon. Vamos pegar um elemento aqui, ó. Oxigênio menos dois. Oito, dezesseis. Quantos prótons tem o oxigênio? Seis. Bom, perdão. Oito, que é o número de baixo. Quantos nêutrons tem o oxigênio? O maior menos o menor. O número de massa menos o número atômico. Oito. E o número de elétrons? Cuidado! Ele não é mais um átomo. Tem carga. O que significa esse menos dois? Ganha dois elétrons. Era para ter oito, mas ganhou dois. Quanto que ele tem? Dez. Beleza? Boa! Sucesso, galera! Su-se-so! Agora, pensando nisso, o que a gente pode pensar aqui? As semelhanças. Alguns átomos vão ter algumas semelhanças. E é aí que Dalton também estava errado. Por quê? Porque eu posso ter os chamados átomos isótopos. Iso, mesmo. Pezinho, prótons. Então, tem o mesmo número de prótons. Mesmo número de prótons. E aí, o que diferencia um elemento do outro é o número de prótons. É o número atômico. Então, o número atômico 1 é o hidrogênio. O número atômico 6 é o carbono. Oito, o oxigênio. Mas pode acontecer de eu ter átomo desse elemento diferente? Pode que o número atômico continue o mesmo, mas muda o número de massa. Então, olha só que coisa interessante. Eu vou ter aqui, por exemplo, os isótopos. O hidrogênio 1, 1. O hidrogênio 1, 2. O número de prótons é o mesmo. O que diferencia o número de massa deles. Assim como existem os isótonos. Mas agora ficou fácil. Iso, mesmo. Olha o eninho aqui. Circula. Número de nêutrons. Mesmo número de nêutrons. Então, agora eu vou ter elementos diferentes com o mesmo número de nêutrons. Átomos diferentes. Por exemplo, aqui. O potássio. Vou pegar o potássio 19,39. E o cálcio 20,40. Qual que é o número de nêutrons dos dois? Faz o de cima menos o de baixo. Eu vou ter 20 nêutrons e 20 nêutrons. Veja, é a única coisa que eles têm em comum. Agora, os isóbaros têm mesmo a número de massa. Número de massa. Se eles têm o mesmo número de massa, olha só. Vou usar até o mesmo exemplo que eu usei. O potássio tem um isótopo que é 19,40. E o cálcio tem um que é 20,40. O que eles têm em comum aqui agora? O número de massa. Show? E os isoeletrônicos, como o nome mesmo já diz, não tem muito o que pensar. Só que eles têm o mesmo número de elétrons. Tranquilo? Mesmo número de elétrons, galera, o que a gente vai fazer? Quem a gente vai ter, por exemplo, eu vou ter o sódio mais 1. Ele tem, era para ter 11, mas perdeu 1, ele vai ter 10 elétrons. E o oxigênio que a gente fez agora há pouco, menos 2, 8, 16. Quantos elétrons ele tem? Era para ter 8, mas ganha 2, 10. Fechado? Guarda essa ideia. É a base para a gente dominar muitas questões de química. Não subjulgue essa aula, beleza? Boa. E a última parte dessa aula, para a gente fechar, é talvez a mais importante. Pode fazer assim, eu falo para os alunos assim, marque com muito amor e carinho. Coloque coração, hashtag, estrelinha, asterisco, pega aquele marca-texto que brilha no escuro, que eu acho que você tem, e coloca aqui, distribuição eletrônica. Importantíssimo. A distribuição eletrônica, ela vai partir, galera, da ideia lá do modelo quântico. Mas a gente vai só interpretar aqui. Veja, eu coloquei aqui para a gente as camadas do BOR. K, L, M, N, O, P, Q, certo? E só que cada camada, ela vai ser dividida em subcamadas, em subníveis de energia. E aí a gente vai ter as letrinhas, que são os subníveis de energia. Então os números, eu troquei as letras. K vira 1, L vira 2, M vira 3 e assim por diante. Então o numerão que está na frente é o nível, a órbita de energia, camada de energia. A letrinha P, S, P, D e F é o subnível de energia. E o numerinho que está em cima é o número máximo de elétrons que eu posso ter dentro daquele subnível, dentro daquela camada. Então cada camada tem um subnível que tem uma quantidade de elétrons específico. Beleza? Show! E como é que eu leio? Eu vou ler a distribuição eletrônica em ordem crescente de energia. Então é do menor para o maior e sempre na diagonal. Vou ler na diagonal aqui. E como é que eu faço isso? Vamos pegar um exemplo. Exemplo clássico, clássico nosso aqui é o ferro 26. Certo? Cuidado! O 26 é o número de prótons. Mas como eu estou falando de um átomo, eu vou distribuir 26 elétrons. Legal! Como é que eu faço isso? Pelo começo. Começa lá no 1, S2. 1, S2. O que significa? Que na camada 1, que tem um subnível S, eu tenho 2 elétrons. Só que no total eu tenho 26. Então eu vou continuar seguindo as flechinhas. Então eu vou ter aqui, depois da primeira flechinha, acabou, vai para a próxima. 2, S2. 2, P6. Conta aqui. 2, 4, 10 elétrons. Conta os numerozinhos para saber o número de elétrons. 10 elétrons. Depois do 2, P6, vem o 3, S2. 3, S2. 3, P6. Veja, 3, S2 acabou, eu vou começar a nova flechinha. 3, P6. Depois 4, S2. Muito cuidado aqui agora, hein? Ó, todo vestibulando sabe que até o 4, S2 eu já tenho 20 elétrons. Conta comigo, ó. Ó, 2, 4, 6. 2, 4 com 6. 10, 12, 18, 20. Só que eu preciso de 26. Depois do 4, S2, viria o 3, D10. Aí eu teria 30 elétrons e não 26. Então, o que eu posso fazer? 3, D6. O numerinho que está aqui na distribuição eletrônica é o máximo. Não existe P7, que o máximo é 6. Você entendeu a ideia? Agora, posso ter menos? Posso ter P1? Pode, não tem problema. Então, toma cuidado com isso. E aí, a gente tem essa distribuição eletrônica para o nosso querido ferro, certo? E aí, olha só. Não é da ordem crescente, do menor para o maior. Esse último cara que aparece aqui é o que tem a maior energia. É o que tem a maior energia. E o que tem o maior numerão na frente é o que a gente chama de camada de valência. Certo? A camada de valência, galera, é a última camada, é o último nível. Nem sempre o último nível é o de maior energia, que nem falou o Bohr. O Bohr falou quanto mais externo, maior a energia. Aqui a gente está falando de quântica. Então, eu posso ter uma camada externa com uma energia menor? Pode, é o que está acontecendo aqui, beleza? Então, toma cuidado, por favor. Legal. E essa é a ideia para a gente fazer a distribuição eletrônica. Treina, treina. Treina que vai ser sucesso. Sobre distribuição eletrônica, galera, não tem erro, beleza? Agora, rapidão, rapidão. Como é que eu faria a distribuição eletrônica se eu tivesse o cátion? Do ferro. Se eu tivesse aqui, o ferro mais 3. Ou seja, o ferro perdeu 3 elétrons. Se estiver aparecendo no som aí uma batida, acho que estão fazendo obra aqui perto do nosso estúdio. Então, cuidado, tá? Desculpe aí esse incômodo. Boa. Olha só, o que que acontece? Eu vou ter 26 elétrons se fosse um átomo neutro. Mas como ele perdeu 3 elétrons, eu tenho 23. Eu vou distribuir para depois tirar ou eu vou tirar e depois distribuir? Cuidado. Anota aí. Atenção. Alerta. Quando você tiver cátion, primeiro você distribui e depois você retira. Então, o que que você vai fazer? Vai distribuir os 26 elétrons como se fosse um átomo neutro. 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 4s², 3d6. 26. Só que ele perdeu 3 elétrons. De onde ele perde elétron? Da camada de valência. E aí que tá a sacanagem, porque a nossa camada de valência é a 4. Tem 2 elétrons. Tem 2 elétrons na camada de valência. E ele tá perdendo 3. Então, o que que vai acontecer? Eu vou perder a camada 4, vou tirar 2 elétrons. Mas ainda falta 1 elétron pra tirar. Quando eu sumi aqui, eu tirei essa camada 4, a camada 3 virou a última. Então, eu preciso tirar 1 elétron da última camada, agora que é a 3. Que eu vou lá no D6, tiro e vira D5. Então, passando a limpo, a distribuição eletrônica vai ficar como? 20 do ferro, 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 3d5. Esse é o jeito certo de fazer. O jeito errado, galera, toma cuidado. Tem um jeito errado que é descontar pra depois distribuir. Então, se você descontasse, você teria 23 elétrons. Vamos fazer o jeito errado aqui. Errado. É errado você distribuir os 26 elétrons. Porque olha como é que ficaria. 23, 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 4s², 3d3. Eu tenho 23 elétrons. Ah, prof, não está igual. Não está. Porque esse jeito aqui está errado. Então, quando eu tiver cátion, você distribui e depois desconta. De onde? Da camada de valência. Qual é a camada de valência? Aqui tem o maior numerão na frente. Beleza? Tranquilo? Boa, galera. Último exemplo, só pra gente concluir aqui. Vamos pegar aqui a nossa ideia de distribuição eletrônica, tá? A nossa ideia de distribuição eletrônica. Vamos pegar um exemplo qualquer aqui pra gente, ó. Vamos pegar o elemento químico... Opa, deixa eu só pegar aqui. Exemplo. Vamos pegar um elemento químico sódio. Na, 11. Então, vamos distribuir os 11 elétrons que ele tem. 1s², 2s², 2p6. Veja, vai contando os numerinhos. 2, 4, 10. Ele precisa de 11. 2p6 está aqui, ó. Tá vendo? Legal. Depois do 2p6, viria o 3s². Só que daí eu teria 12 elétrons. Eu preciso só de mais um. Então, depois do 2p6, vem o 3s. Só que agora eu preciso só de 1, 3s1. A última camada. Quem apareceu... Perdão. Quem apareceu por último na distribuição eletrônica? O s1. Então, ele é o que tem maior energia. E qual o maior numerão aqui na distribuição? É o 3. Essa é a minha camada de valência. Beleza? Quantos elétrons tem nessa camada de valência? 1. Coincidentemente, aqui a maior energia é igual à camada de valência. Beleza? No caso anterior, não deu. Show? Existem alguns outros casos especiais, mas isso é aprofundar demais aqui. O que eu quero que você domine é a distribuição eletrônica. Daqui a pouco, no vídeo de amanhã, no próximo vídeo aí, na aula 2, a gente vai falar de tabela periódica e domine distribuição eletrônica. Beleza? Até o próximo vídeo. Até amanhã. Tchau, tchau.